O Evangelho de Cristo Antes da leitura do texto, me permita trazer algumas informações. Os estudiosos da Bíblia são praticamente unânimes em afirmar que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história. Nenhum livro jamais foi tão traduzido para outros idiomas e tão largamente distribuído como o livro do Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando João escreveu este Evangelho, os chamados Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando João escreveu este Evangelho, todos os demais apóstolos já estavam mortos. E todos mortos pelo viés do martírio. João escreveu este Evangelho no final do primeiro século, para defender a fé cristã de um ataque muito perigoso, que quase devasta a igreja nos três primeiros séculos. Uma heresia chamada de Gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês têm ciência, com certeza, de que o Império Romano dominou o mundo naquele tempo, mas não as ideias. A filosofia grega, o pensamento grego, a cultura grega, a chamada helenização, dominou o mundo e formatou a mente das pessoas. Um dos pilares desse pensamento era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria que você tange, toca, vê e apalpa essencialmente má. O espírito imaterial e invisível para eles era essencialmente bom. Desta maneira, os gregos não acreditavam na criação, na encarnação, nem na ressurreição. Na cabeça deles, Jesus não podia ser Deus, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se na mente deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, então ele não podia ser Deus. Então, começa-se a negar a divindade de Cristo já no final do primeiro século. se nós olharmos para a frente, os concílios gerais da igreja trataram exatamente da doutrina de Cristo por causa desta influência. Então, João vai escrever este evangelho para defender uma tese. Qual tese? É que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se. Ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. E aqui, na introdução deste evangelho, João está como que abrindo as cortinas da eternidade, acendendo as luzes no palco da história e revelando-nos Jesus, o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João diz assim, no princípio, era um verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava dEle. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeitar a luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dEle, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem levantado a carne, nem levantado o homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém? Quando João abre, então, essa cortina da eternidade para nos revelar Jesus, ele quase nos tira o fôlego já de começo. O que vocês percebem está escrito aí. No princípio, era o verbo. Vocês que têm uma boa, talvez melhor que a minha, percepção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele nos diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio, era o verbo. E significa que quando tudo teve um começo, porque a Bíblia diz que no princípio criou o Deus dos céus e a terra, o verbo já existia. Então, o verbo preexiste à criação, preexiste ao não reter o mundo, preexiste à história. Se o verbo preexiste ao princípio, significa necessariamente que ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Então, João já abre a sua obra provando a tese. porque só Deus é eterno. E se o verbo é eterno, então ele é Deus. Esse é um conceito para nós complexo, porque nós entendemos um pouquinho de tempo. Nós entendemos um pouquinho de tempo. Pode passar um pouquinho o retorno para mim. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas nós não entendemos mesmo que é eternidade. Eu explico. Imagine que você conseguisse num milhão de anos tirar um dia. Se você tiver um dia de um milhão de anos, você não tem mais um milhão de anos. Certo? Claro. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar um milhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. E se eu tirar um bilhão de anos da eternidade, sobra quanto? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno, portanto, ele é Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal e Deus é, e se o verbo estava face a face com ele, significa que o verbo não é um ser pessoal, como pensavam os gregos, mas é um ser pessoal da mesma essência, da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo no incêndio, Deus de Deus, luz de luz, co-igual, co-eterno e consubstancial com o Pai. E João emenda dizia que o verbo era Deus. Não ser apenas inferior a Deus, como pensava a área de Alexandria, não apenas um ser superior aos anjos, mas um ser da mesma essência de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Então, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S.B. O escudo disse o seguinte, com respeito a Jesus, você só tem três opções, ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Só nos resta fazer o que Tomé fez, curvar-nos aos seus pés e dizer, Senhor meu e Deus meu. Então, o verbo é eterno, o verbo é pessoal e o verbo é divino. Mas ele vai dizer que o verbo estava com Deus. No princípio, mas não estava lá apenas passivamente, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo estava lá quando os céus e a terra foram criados de forma ativa, porque o verso 3 é categórico. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, esse versículo é espantoso. Sabe por quê? Porque ele coloca o machado da verdade, na raiz de algumas teorias tão populares nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna. Os gregos pensavam que a matéria era eterna. Não, a matéria não é eterna. A matéria foi criada. Eterno só Deus o é. Ele chamou a existência às coisas que não existiam. Segundo, esse versículo reprova a ideia da teoria da geração espontânea. Que o mundo surgiu espontaneamente. Que o mundo passou a existir de moto próprio. Não, o mundo não gerou a si mesmo. Ele não surgiu espontaneamente. Ele foi chamado à existência. Ele foi criado. Sem matéria pré-existente, o verbo criou todas as coisas. Terceiro, esse versículo reprova a ideia da teoria do Big Bang. De que o mundo surgiu mediante uma mega explosão casual. Não, isso não é a expressão da verdade. Sabe por quê? Porque o caos não produz o cosmos. Porque a desordem não produz a ordem. pense comigo. Seria mais fácil você e eu acreditarmos se nós jogarmos um milhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia do que eu acreditar que uma mega explosão cósmica produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Então, é necessário imaginar o seguinte, é preciso ter mais fé para ser um ateu que para ser um crente. Pense comigo, por que nós estamos no planeta Terra? Será que nós ganhamos a loteria milhares de vezes? Será que o acaso nos deixou aqui? Será que uma explosão preparou esse peixe para nós? e a resposta é que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós estivéssemos mais afastados do sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais próximos do sol, nós morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui para as mãos do nosso glorioso que nos deixou aqui. Pense comigo na Lua. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não era a Lua para as suas faces, nós morreríamos para as planetas dos seus santos. se não houver essas Только as suas faces que ele tinha o ninho mas esse versículo reprova também a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões e milhões de anos. vocês sabem que em 1859 Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies esse livro tem nada menos do que 800 verbos no futuro do subjuntivo suponhamos 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 de lá para cá essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas desde o ensino fundamental ao pós-doutorado como a verdade científica falta-lhes repretando a evidência das provas que o mundo foi criado a ciência é prova o que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado o que você e eu cremos pela fé é que o mundo que foi criado e a ciência é prova foi criado por Deus portanto o criacionismo não é artigo de religião criacionismo é artigo de fé criacionismo é artigo de ciência todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito agora é de ser e de Deus então penso que não há nada mais importante para a igreja de Cristo Jesus do que saber quão grande é o nosso glorioso redentor quão magnífico ele é quão majestoso ele é quando o profeta Isaías está refletindo sobre ele porque é um texto messiânico ele diz que este é aquele que melha as águas na concha da sua mão se você parar para pensar no Pacífico no Atlântico, no Índico no Mediterrâneo nos mares, nos rios, nas fontes tente aqui na praia tente esvaziar o Atlântico aqui com o baldinho veja quanto tempo você vai levar o seu glorioso redentor mede as águas na coxa da sua mão ele pesa o pó das montanhas em balança de precisão ele mede os céus a palmas ele espalha as estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder quando ela chama pelo nome nenhuma só delas venha a faltar ele olha para todas as nações da terra as grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas elas como um pingo que cai em um balde como um pó ou uma balança de precisão como um vácuo como nada como mesmo que nada este é o nosso glorioso redentor se você perguntar para um astrônomo se você perguntar para um astrônomo assim qual é o tamanho desse universo qual é o tamanho desse universo sobre o nosso de um animais que nós somos e de uma palma se esse astrônomo for honesto se esse astrônomo for honesto ele vai responder assim eu não sei ele vai responder assim eu não sei nenhum homem por mais robusto que seja o seu conhecimento por mais peregrina que seja a sua inteligência é capaz de afirmar categoricamente o exato o tamanho do universo isso é uma linha aberta para vocês e os seus amigos que o universo é o infinito porque o infinito de uma televisão é o seu signo de Jesus entenda tanto o que os cientistas sabem e afirmam é que o nosso universo tem mais de 93 mil milhões de anos de anos e o que significa isso? significa que se você observar para os nossos talos precisar ser que os irmãos possam ser o mundo nessa velocidade você estaria mais de 93 mil milhões de anos para a gente para a gente para a gente e para a gente o nosso universo pois nós vamos nos estive de nesse universo de Jesus nos estive e eu queria ser esse aqui e eu estou em cima e eu sou só você você se você se você vai falar por nossa não todas as três estrelas existem sabe qual é qual é a história dele? eu não sei não sei o que é isso sabe? é que a mais estrelas do vento todos os os jarejos as fraias e os mercos do nosso ósse na pera teta admetro e né o E aí a BO 20 a L v na Mas ele não criou as delas na sua mão, ele não criou as delas na sua mão, ele não criou as delas na sua mão. Mas ele não criou as delas na sua mão, ele não criou as delas na sua mão. Não criou as delas na sua mão, ele não criou as delas na sua mão, ele não criou as delas na sua mão. Não criou as delas na sua mão. Não criou as delas na sua mão, ele não criou as delas na sua mão, ele não criou as delas na sua mão. Você pega essa fita de DNA do seu corpo e espichá-la, você tem no seu corpo 102 trilhões de metros de fita de DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita de DNA do seu corpo e dá diversas voltas no sistema planetário. Doutor Loura vai afirmar mais tarde, códigos de vida não se originam espontaneamente, nem por uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você, pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e esse é o nosso glorioso redentor. Quando você chega no verso 4, o João quase nos tira o fôlego de novo, o que diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo o que existe, existe porque recebeu a vida dele, anjos, homens, animais, universo, enfim. Mas alguém pergunta, mas então quem criou Deus? Resposta, ninguém, ele não foi criado, ele é o Criador. Mas alguém ainda pergunta, mas então quando ele passou a existir? Resposta, ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta tarde é uma prova que ele existe. Porque a Bíblia diz nele, vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira de oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o autor da vida. Ele é o mantenedor da vida. Mas o texto diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é espantoso, sabe por quê? Não tem páreo para Jesus. Nem você, nem eu, jamais vimos e jamais veremos em qualquer lugar ou em qualquer tempo, a luz fervendo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Aonde Jesus chega, chega a cura, chega a libertação, chega o perdão, chega a salvação, chega a redenção. Ninguém pode acuá-lo, ninguém pode intimidá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode vencê-lo. Nós seguimos aquele que é o vitorioso em todas as causas. Eu disse para vocês no começo, que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual é a tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui no verso 5, ele provou esta tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é auto-existente. Segundo, ele é Deus, porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o criador, ele é o doador da vida, ele é o mantenedor da vida. Se ele é isso mesmo, e é, eu preciso de algo muito importante para você nesta tarde. Primeiro, ninguém aqui pode sair daqui neutro em relação a Jesus. Aliás, eu vou propor um paradoxo. Você, nesta tarde, é um escravo da sua liberdade. Você precisa tomar uma decisão. E eu explico o paradoxo. Você é como uma pessoa dentro de uma canoa, rio abaixo. À beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você toma a decisão de pular da canoa e nadar até a margem. Ou você toma a decisão de remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Ou você toma a decisão de fingir que não tem abismo pela frente, até ser esmagado pelas águas. Só uma coisa que você não pode deixar de fazer. Tomar uma decisão. Talvez você argumente, bom, mas eu fui convidado para estar aqui hoje. Fiquei feliz de vir. Estou gostando de tudo que tenho acompanhado até agora. Mas eu não quero tomar decisão. Eu não vou tomar decisão. Aliás, eu estou até indeciso. Eu quero dizer a você, que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Com respeito a Jesus, entretanto, isso é impossível. Porque foi Ele quem disse. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não é junto espalha. Qual é a sua decisão? A partir do versículo 6, vocês vão perceber que João vai apresentar-nos três decisões. A primeira delas, nos versos 6 a 9. Confira aí. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dEle. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Está falando de João Batista. E qual foi a decisão de João Batista? A Bíblia diz que quando ele pregava no deserto, multidões fluíram para lá. E ele pregava batismo de arrependimento para remissão de pecados. E diz a Bíblia que as multidões estão lá, que os cobradores de impostos estão lá, que os soldados estão lá, que os fariseus estão lá, que os saduceus estão lá. E de repente toda a multidão começa a cogitar algo. Unanimemente. Esse João não é o precursor do Messias, não. Esse João é o próprio Messias. E essa pergunta, beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa e aveludada da serpente, perguntando assim, porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar assim, bom, quer dizer, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem quatrocentos anos que ninguém junta tanta gente num deserto como eu. Se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Muitos outros já haviam se declarado Messias até João. Ele era o candidato apoiado pela população toda, que estava lá no deserto. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico. Ele disse assim, eu não sou o Messias, não. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, não. Eu aponto para Jesus e digo, este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, não. Eu aponto para Jesus e digo, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, não. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que João está nos ensinando, irmãos, que toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão está aí nos versículos, confira comigo, versículos 10 e 11. É a rejeição de Jesus. O que está escrito no verso 10? O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. veio para o que era seu e os seus não o receberam. Notinha de rodapé, notinha de rodapé. Me respondam, por favor, aí. Quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10? Pode me responder. Quantas vezes? Três vezes. Na língua grega é a mesma palavra. Cosmos, cosmos, cosmos. Mas olha que coisa intrigante. num único versículo, uma mesma palavra é repetida três vezes. E cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não o conheceu. Que mundo? Mundo das pessoas. Então, ao ler sua Bíblia, preste atenção, porque às vezes uma mesma palavra repetida num mesmo versículo pode ter significados diferentes. Mas agora ele vai explicar no verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? O povo de Israel. O povo judeu. E por que o povo de Israel não o recebeu? Falta de luz? Não. Falta de olhos. Falta de evidências? Não. Falta de fé. Irmãos, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a semente da mulher. Jesus é o descendente de Abraão. Jesus é o cordeiro da Páscoa. Jesus é representado pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Jesus é representado pelo maná e pela água que brotava da rocha. Jesus é representado pelo tabernáculo. Jesus é representado pela arca da aliança. Jesus é representado por aquele que estava dentro da arca. As tábuas da lei. O vaso com maná. A vara seca de arão que floresceu. Jesus é representado pelo templo. Jesus é representado pelas festas. Jesus é representado pelos sacrifícios. Jesus é representado pelo sábado. Tudo, tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos. Ele veio. Nasci de mulher. Nascido sob a lei. Para ser o nosso Redentor. O verbo se fez carne. E ele andou por toda parte. Libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram. Os surdos ouviram. Os mudos falaram. Os coxos andaram. Os mortos ressuscitaram. Mas os céus não o receberam. Uma das coisas mais tristes pastor Anchieta quando se vai a Israel. Eu tenho levado caravanas todos os anos para Israel. É chegar lá no muro das lamentações. Você chega lá você vê crianças adolescentes jovens homens mulheres idosos lendo fervorosamente a lei e orando fervorosamente aguardando ainda o Messias que já veio há dois mil anos na pessoa de Jesus de Nazaré a venda ainda está aposta. Porém isso nos responsabiliza porque é triste você conhecer a verdade e rejeitar a verdade. E a pergunta das escrituras é essa como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. É por isso que agora vamos para a última decisão que está lá nos versos 12 e 13 confira aí comigo. E o versículo 12 irmãos começa com a palavrinha que é muito importante na leitura da Bíblia. Na língua portuguesa nós chamamos de conjunção adversativa. Mas entretanto porém todavia entrementes diante da rejeição de Israel está escrita assim mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber aos que creem no seu nome. A pergunta é todos quantos todos quem? E a resposta é todos judeus todos gentios todos homens todos mulheres todos crianças todos adolescentes todos jovens todos adultos todos ricos todos pobres todos doutores todos analfabetos todos patrões todos empregados todos religiosos todos não religiosos não importa se você é daqui se você é dali você é da lei não importa de onde você vem não importa para onde você vai se você receber a Jesus você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Obviamente então nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus é uma coisa natural? Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão porque nasce numa família chamada cristã porque frequenta uma igreja chamada cristã ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida é ter um novo coração uma nova mente uma nova vida uma nova família uma nova pátria uma nova herança significa ser nova criatura bom mas chega no verso 13 e João vai explicar isso melhor o que significa ser filho de Deus e ele vai dizer três coisas aí primeiro ser filho de Deus não significa uma experiência hereditária os quais não nasceram do sangue há um ditado popular conhecido aqui né filho de peixe peixinho é mas não é verdade que filho de crente crentinho é é preciso nascer de novo nascer de cima nascer do alto nascer de Deus às vezes pastor Anchieta eu gosto de fazer perguntas às pessoas e eu pergunto assim às vezes e aí meu irmão você está firme na sua salvação a pessoa responde é claro eu sou presbiteriano desde o berço sou batista sou assembleiano sou da reformada outros são mais sofisticados na resposta você está firme meu irmão claro sou calvinista convicto sou arminiano bom você pode ser prebiteriano batista assembleiano da igreja reformada você pode ser calvinista você pode ser arminiano mas quem salva você é Jesus quem leva você para o céu é Jesus a sua confiança tem que estar em Jesus não é uma experiência hereditária às vezes eu faço a mesma pergunta e aí meu irmão você está firme na sua salvação mas é claro o meu pai é o pastor da igreja minha mãe até dirige uma reunião de oração lá na igreja eu não sou filho de pastor não mas deve ser coisa boa ser filho de pastor eu não sou não ter uma mãe de oração então é uma coisa exponencial mas não leva ninguém para o céu não a porta do céu é Jesus e o caminho para o céu é Jesus e quem salva é Jesus segundo os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne sabe o que significa isso? nenhum de nós tem poder e competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus salvação não está na sua mão salvação salvação não está na mão da igreja salvação está na mão de Deus só Deus pode fazer de você seu filho e a condição que ele requer é a mesma para todos a todos quantos receberam Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus terceiro os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem sabe o que significa isso? ninguém tem autoridade a dizer para você assim seja filho de Deus nem os patriarcas nem os profetas nem os apóstolos nem os pais da igreja nem os reformadores nem os avivalistas nem Pedro nem Paulo nem Maria nem o Papa nem o sacerdote nem o pastor nem o missionário nem a igreja nem qualquer concílio eclesiástico pode dizer seja filho de Deus só o próprio Deus tem esse poder só ele pode fazer esse milagre dos milagres na sua vida para você nascer de novo e fazer parte da família de Deus remida e lavada no sangue do Cordeiro cujo nome está escrito no livro da vida e que vai reinar com Cristo para sempre e sempre e sempre mas agora João vai nos levar ao encerramento confira o verso 14 comigo o que está escrito aí e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória glória como do unigente do Pai meus irmãos em 325 tratando desta matéria que nós estamos conversando aqui hoje a divindade de Cristo Atanásio no primeiro conselho geral da igreja em 325 em Niceia derrota as teses heréticas diário e fim com a estaca da ortodoxia cristã dizendo que Jesus Cristo é Deus Deus de Deus luz de luz co-igual co-eterno e co-substancial com o Pai e ele escreveu um livro pastor está em português o livro veja você escrito no século quarto falando sobre a encarnação que é o maior mistério do cristianismo e de fato é se não vejamos e o verbo se fez carne e a perguntinha é essa que verbo que verbo e a resposta é o verbo eterno pessoal divino auto existente criador o verbo que é Deus infinito imenso eterno imutável onipotente onipresente onisciente transcendente soberano que nem os céus dos céus pode contê-lo agora Filipenses 2.6 diz que esse verbo a si mesmo se esvaziou ele não foi esvaziado ele se esvaziou como ele se esvaziou os céus dos céus não pode contê-lo ele foi se esvaziando e 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 se esvaziando a ponto de se transformar um zigoto um embrião um feto um bebê que nasceu de uma virgem foi enfaixado em panos colocado num coxo de animal uma manjedoura aquele bebê era o criador do universo mas ele não veio para ficar longe de nós não sentindo náuseas ele veio para estar entre nós ele vestiu pele humana ele calçou as sandálias da humildade ele pisou no nosso chão ele comeu o nosso pão ele bebeu a nossa água ele chorou a nossa lágrima ele sentiu a nossa dor ele carregou no seu corpo os nossos pecados ele morreu por nós ele foi sepultado ele ressuscitou ele voltou para o céu ele derramou o Espírito Santo ele está sentado no trono e ele voltará para buscar a sua igreja mas como é que ele se manifestou diz o texto cheio de graça e de verdade você já imaginou se viesse até nós cheio de justiça e juízo estávamos arruinados sabe por quê o melhor de nós diz a Bíblia são as nossas justiças não passam de trapos de imundice então baixa a bola baixa a bola ele veio então cheio de graça nos apanhou sujos depravados condenados mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida e ele nos lavou e ele nos limpou e ele nos transformou e ele nos fez membros da família de Deus e o texto termina dizendo assim e vimos a sua glória 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 como do diante do pai glória não é um atributo de Deus como é a santidade a justiça misericórdia glória é um termo teológico que significa a expressão máxima de Deus com o seu pleno fulgor com todos os seus atributos resplandecendo quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento Deus normalmente usava esse profeta para enfatizar um atributo Isaías enfatizou a santidade a misericórdia a moz a justiça mas Jesus não veio para revelar este ou aquele atributo ele veio para revelar Deus porque ele é exato a expressão do Senhor de Deus ele é o resplendor da glória nele ebitou toda a plenitude da divindade só ele podia então dizer quem me vê a mim vê o Pai porque eu e o Pai somos um então está provada a tese de João ele é Deus mas eu não posso terminar sem fazer duas aplicações a primeira delas João é tão impressionante que deveria ser inclusive matéria de estudo dos especialistas quem gosta e tem habilidade em fazer teses dissertações João é um modelo João pega todo o argumento dele e põe na introdução e prova que Jesus é Deus por duas razões porque tem os mesmos atributos porque realiza as mesmas obras quando você vai para o restante do evangelho ele segue a mesma toada e ele vai provar que Jesus Cristo é Deus porque ele faz as mesmas obras de Deus então o que João vai fazer ele vai selecionar sete milagres porque ele diz no último versículo que se todos fossem registrados o mundo não caberia ele vai selecionar sete porque sete é o número da perfeição porque porque se ele faz as obras de Deus então ele é Deus primeiro milagre capítulo 2 ele transforma água em vinho segundo milagre capítulo 4 ele cura o filho do oficial terceiro milagre capítulo 5 ele cura o paralítico de Betesda quarto milagre capítulo 6 ele multiplica pães e peixes quinto milagre capítulo 6 ele anda sobre o mar sexto milagre capítulo 9 ele cura o cego de nascença sétimo milagre capítulo 11 ele ressuscita Lázaro se ele faz as obras de Deus então ele é Deus então está aprovada a tese de João mas segundo ele é Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus o que que João vai fazer vai pegar João 8 58 antes que Abraão existisse eu sou eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai é a palavra Iavé ou Javé o que que João vai fazer João vai selecionar sete declarações de Jesus eu sou para mostrar que ele tem os mesmos atributos de Deus portanto ele é Deus primeiro lugar João 6 35 eu sou o pão da vida segundo João 8 12 eu sou a luz do mundo terceiro João 10 9 eu sou a porta quarto João 10 11 eu sou o bom pastor quinto João 11 25 eu sou a ressurreição e a vida sexto João 14 6 eu sou o caminho a verdade e a vida sétimo João 15 1 eu sou a videira verdadeira se ele tem os mesmos atributos de Deus então ele é Deus está provada a tese de João mas a segunda aplicação para mim é um mistério dessas sete declarações uma Jesus compartilha com a igreja só uma ele diz em João 8 12 assim eu sou a luz do mundo ele diz em Mateus 5 14 vós sois a luz do mundo agora notem Jesus nunca disse assim para a igreja vós sois o pão da vida quem se alimentar de vós nunca mais terá fome ele nunca disse isso Jesus nunca disse assim para a igreja vós sois a porta quem entrar por vós entrará e sairá e achará pastagens eu nunca disse isso para a igreja notem Jesus nunca disse assim para a igreja vós sois o bom pastor que deu a vida pela igreja eu nunca disse isso para a igreja Jesus nunca disse assim para a igreja vós sois a ressurreição e a vida quem crer em vós não morrerá eternamente eu nunca disse isso para a igreja Jesus nunca disse assim para a igreja vós sois o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por vós eu nunca disse isso para a igreja Jesus nunca disse assim para a igreja vós sois a videira verdadeira eu nunca disse isso para a igreja, mas Jesus diz eu sou a luz do mundo e Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo como entender este mistério para responder o mistério e eu termino aqui me permitam duas perguntas seu nome filho André, me permita fazer essa pergunta André o sol brilha? sim, o sol brilha, é verdade por que o sol brilha? porque o sol tem luz própria sabe por que Jesus é a luz do mundo e ele brilha? porque ele tem luz própria, ele é o sol da justiça segunda pergunta André a lua brilha? e a resposta é sim, a lua brilha mas como a lua brilha? a lua não tem luz própria a lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol então prestemos atenção aqui a igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo a igreja não tem luz própria a igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus o sol da justiça a verdadeira luz que vinda o mundo ilumina todo homem então sabe qual é o seu papel? qual é o meu papel? sabe qual é a missão da igreja reformada de Vila Velha? é sair pelas ruas pelas praças pelas avenidas pelos hospitais pelas universidades pelo comércio pela indústria pelos campos levando essa luz e deixando essa luz brilhar pra que Vila Velha conheça Jesus Cristo o nosso glorioso Redentor Amém Amém